Olá, vamos fazer um vlog ou um mini vlog para Tudo é Rio, esse livro polêmico. Mas fique tranquilo, você que não leu Tudo é Rio, que se tiver um momento mais para frente que eu queira falar algum fato que acontece que possa estragar a experiência de leitura, eu aviso-te. Olha que esse livro já está me envolvendo de um jeito, que na página 58 eu estou aqui preocupada de falar demais, essa já é a segunda tentativa de conversar, porque eu falei muito no outro take, falar demais sobre ele. Isso é um bom sinal, talvez eu fique aí no time de quem gosta. Não sei se eu vou amar, porque eu já estou com algumas críticas aqui. Então esse, eu quero começar falando do Rio. O Rio, nesse livro, já aparece, o próprio fato de ter o nome Rio, para mim, já é algo muito, que é algo pessoal, não sei se todos os leitores vão ter. Eu tenho uma sensibilidade muito grande por associações e na literatura, a condução do Rio com o fluxo da vida, porque eu li um conto e tem vídeo aqui no canal que se chama Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, que faz essa analogia de uma forma belíssima, inclusive até tem a parte psicanalítica também, tem um vídeo, caso vocês queiram ver aqui, que eu vou deixar o link. Então, a partir dessa leitura do Terceira Margem do Rio e depois das discussões que nós tivemos aqui também sobre como ler literatura como professor, para ler literatura como professor, o Rio, a tendência de ter o Rio utilizado como forma associativa, especialmente em relação a como a vida funciona de uma forma semelhante à natureza, ao Rio, com seus fluxos, com suas correntezas, mas sempre fluindo, sempre se movidificando, sempre passando por nós, nós passando pelo, indo no fluxo, é algo que já me agrada, já é algo próprio do meu gosto. Logo nessas primeiras páginas, eu percebi que Carla Madeira, ela tem realmente o dom, o dom de fazer uma narrativa eficiente. E eu fui me lembrar dos conceitos lá de trás, ainda, acho que lá na pós, depois da faculdade, na pós-graduação, diferença de eficiência e eficácia. Eu estou me lembrando para falar certo, eficiência, o processo, ela tem um processo, ela tem um fluxo, uma narrativa que combina muito com o título do livro que ela escolheu para a história dela. A narrativa é um fluxo, a narrativa leva a gente, pelo menos está me levando. Acho que deve ter acontecido com muitos leitores também. O que combina com essa analogia já colocada no título da obra e já colocada no começo do livro, de que a vida é um fluxo. Ela coloca muitos trechos impactantes, ela sabe fazer o impacto, mas ela sabe fazer o impacto com as palavras que fluem. Logo no começo, primeira parte, assim, do livro, a gente vai ter uma coisa que, para quem chegar na página 58, nas primeiras páginas, eu não vou contar o fato, mas acontece um fato drástico, e com esse fato drástico, não teve como eu não associar a essa parte na entrada do livro, não sei se chama preâmbulo, que tem assim, página 9. Ela me perguntou o quanto eu a amava. Reuni em vidro todos os humores vertidos. Sangue, seme, lágrimas. Amo você tantos rios. Nossa, isso, dentro do que acontece, é muito complicado. Vamos, gostei, porque esse livro parece que tem uma provocação filosófica interessante. É, se você tem a edição física, eu não sei como funciona, deve ter na edição, se existir ebook, deve ter, né? É a parte que fica atrás. É, na parte atrás do livro, tem um trecho, que eu ainda não cheguei nele, eu acredito que faça parte da história, que é arrebatador, e, assim, mesmo discordando, eu quero jogar aqui na roda de discussão, para a gente falar de destino, o rio é a vida que nos leva e se a gente tem chance de escolhas, tá? Olha só o que é que diz aqui. Algumas vezes, as mudanças acontecem na marra. Uma guilhotina afiada corta as nossas mãos e todas as rédeas escapam. É o que pensamos ter acontecido, até que a gente se dá conta que nunca houve rédeas. Gente, só essa parte aqui é linda, certo? Mas já começa, a gente vai discutir, ok? Ninguém monta na vida. Brincamos de escolher, brincamos de poder conduzir o destino. Precisamos dessa ilusão para viver os dias de antes. Dias em que podemos tudo só porque pensamos poder. E, então, a vontade do que está fora da gente joga sua sombra densa e pegajosa. Ficamos prisioneiros do que não queremos muito antes da morte. Então, esse trecho belíssimo, eu achei, pelo menos, mostra uma espécie de filosofia dentro de Tudo é Rio de colocar como que é o destino que move as pessoas. É o destino que nos move. É a vida e as forças fora de nós é que está nos conduzindo, né? Por que que eu discordo frontalmente disso, né? Não, eu não discordo frontalmente. Eu entendo essa filosofia e existe, sim, coisas nossas que a gente já conversou em outros vídeos aqui do canal. Existem coisas fora de nós, fora até da nossa compreensão, que vão nos atravessar e não tem jeito. A gente pensa, realmente, que a gente tem um domínio de tudo. Mas, veja, eu aí, a questão de opinião e eu quero que você pode participar desse vídeo. Ah, pode? Vou adorar. Deixa seu comentário sobre esse assunto. O que você acha? Você acha que é tudo movido por fatores externos? Então, tudo fora de nós é que nos leva? Realmente, a gente está pensando que a gente está com as rédeas da nossa vida e a gente não está? Isso, eu acho que sim mesmo. A gente está pensando que a gente está com as rédeas. Mas, veja, a gente não tem as rédeas completas. A gente não tem o domínio, o controle completo. Mas, eu acredito, sim, no poder das nossas escolhas. Inclusive, no poder das nossas escolhas de como escolhemos viver aquilo que nos atravessa. E aí, algumas pessoas aqui que frequentam esse canal, com muito orgulho, algumas pessoas viveram comigo uma época que eu não quero comentar aqui. Mas, para quem já viveu uma doença grave, um tratamento de uma doença grave, eu acho que vai amar esse trecho final de Tudo é Rio. E em 2021, algumas pessoas ficaram aqui no canal cambaleando, né? Com essa experiência de que a gente realmente não está no controle quando vem uma doença que nos atravessa. Só que existem partes do que acontece com nós que nós podemos controlar, sim. Podemos controlar o que nós escolhemos. É como se... Tem uma frase assim, você quer morrer na merda? Ou você quer morrer lutando? É um pouco o Rock Balboa, que já conversamos aqui no canal também. É um pouco da filosofia estoica, mas que eu gosto, né? Então, temos sim uma... Acho que, como opinião, eu posso deixar que até o seguinte, dentro dessa filosofia, assim... Minha opinião, eu acredito na força das nossas escolhas, mas entendo que as nossas escolhas não vão determinar o nosso destino necessariamente de jeito nenhum. Não tem forças que vão atravessar, com certeza. Mas eu não acho que a gente não tenha as rédeas. Totalmente, eu não acho. Acho que uma parte, a gente tem as rédeas. E a gente vai seguindo junto aqui nesse vlog. Eu espero que não tenha falado muito, tá? Vamos comigo. Que não tenha falado muito, tá? A CIDADE NO BRASIL 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 Com relação aos elementos e fluidos materiais na sua obra Lágrimas, suor Eu comecei a notar algumas situações em que ela usa O rio Sempre na sua narrativa Além desse fluxo mesmo Que são as sentenças, os parágrafos Então eu comecei a notar Tudo que vai remeter ao rio O choro, o choro bom e o choro ruim O sangue Tem uma coisa, pode ser Nas coisas mais Nas formas mais simples De se provocar emoções Isso em geral Funciona comigo Não sinto nada forçado Aqui, pelo menos comigo Não está desse jeito E aí, o que acontece Eu continuo tendo Porque assim Os indícios De uma violência Digamos assim Os indícios de uma violência Eles aparecem De um jeito Que quando existe a paixão O momento de apaixonamento Num casal Até em uma família Observando um casal Aquilo fica muito Parece que existe A coisa da negação Inclusive eu já conversei Sobre isso Épocas e épocas Assim, terapia e tudo E pude perceber coisas Que na minha juventude Na minha adolescência Especialmente Eu não percebia A gente Existe algo Da gente Viver O amor Achando Vamos supor Que isso aqui seja Realmente o amor O que eu vejo Que é uma coisa juvenil ainda Mas tudo bem Vamos supor E que A gente viva Essa emoção Esse sentimento De um jeito Que acha que A gente só é feliz Se a gente tem Se a gente alcança Essa instituição Em que a gente acaba Amando mais O amor Do que a própria pessoa Então quando as características De algumas pessoas Características Nocivas Começam a apontar Em geral Não só quem está apaixonado Mas as vezes Quem está no entorno Que é o que acontece Exatamente nessa história Começa Aconteceu isso Ah mas Não Acho que não Não é Ah não 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 Vamos Vamos fingir não Olha Agora Maturidade da Carla Madeira Que coloca Na narrativa dela Exatamente o que acontece Existe Uma espécie Intuitivamente Um desejo De mascarar Porque olha Mas existe o amor E aí E aí E aí E aí Acho que estou indo para a reta final do livro Cheguei na página 140 E tem pouco mais de 60 páginas para terminar Mas o jeito que o livro é estruturado Tem tanta página que só tem o capítulo Acho que tem menos de 50 páginas para terminar Tudo que vocês viram no começo desse vlog Eu continuo mantendo Essa linha da justificativa da violência Me parece e talvez um livro que fale de perdão Não sei Mas parece que está tudo caminhando nesse sentido E eu cheguei no capítulo 26 E eu passei pela personagem que eu tenho praticamente certeza Que vai ser a minha personagem preferida A Aurora Para quem já leu Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de Aurora Olha, a Aurora Ela traz Eu acho que existe um arquétipo desses Não tenho certeza A mulher sábia Eu sei que existe o arquétipo do velho sábio Esse é um arquétipo que Acho que talvez Eu não sei se vai ficar muito longo esse vlog É Eu já vi pessoas incomodadas Com mulheres sábias Especialmente quando a gente está Num universo de pessoas mais humildes Bem O Tudo é Rio do Carla Madeira Diferente do Torturado Do Itamar Vieira Júnior Acho que todo mundo já conhece o Torturado O livro que eu já vi Críticas negativas Algumas críticas negativas Sobre o livro Eu gosto muito Quando eu gosto muito do livro Ver o negativo Para ver se realmente Esse meu sentimento se sustenta Tem umas críticas Que na minha opinião Não são legais Eu não concordo Mas existem leitores Que tem dificuldade De De comprar Assim a ideia De assumir A ideia De sentir leituras Que apresentem Personagens humildes Com sabedoria Já percebi isso aqui Rodando pela internet Porque Fica inverossímil Para alguns leitores De que possam surgir Pessoas sábias Numa camada de classe Mais inferior E aí eu não sei Se é uma cegueira Ou se é Em relação a perceber Isso nas pessoas À sua volta Ou o tipo de vida Que leva É muito distante Dessas pessoas Então nunca pode ter contato De modo que Talvez Muita gente Que acha que é O meu caso também É que Já pode ver Na sua vida No seu mundo Chamado mundo primário Mundo real Que existem Sim pessoas Com uma sabedoria Que muitas vezes A gente estuda E não alcança Especialmente Em relações humanas Que são coisas De nós Talvez não precise Estudo necessariamente Tem dois momentos Da Aurora Que eu acho espetaculares Uma é quando ela fala Do casamento Dela Que ela Que ela comenta É Como que é realmente Então esse amor Após o casamento Eu achei muito bonito Eu e Antônio Estamos casados Há 26 anos Nem sempre é bom Nem sempre é ruim Desconheço a balança Que mede isso É o que é Aceito Rejeito Mas não escolho Mais tirar de mim Esse amor estranho Pertence a lugares em mim Que não mando mais Não fico tomando conta Podia ser assim Podia ser assado Medindo com régua O que falta Não quero viver sem Antônio Me caso com eles Todos os dias Acordo e caso E depois faço café Tem dia que ele tá chato De doer Largo até Largo pra lá Vai ser chato Longe de mim Pronto Ele melhora sozinho Depois piora E torna a melhorar E a gente vai assim Tomando distância E diminuindo a distância Caminhando E assim tem mais Vou deixar a degustação Pra você que não leu Eu leio E tem uma carta Nossa essa carta Essa foi que eu chorei Assim um pouquinho Não sei se vai sensibilizar Todo mundo Talvez tenha Porque essa carta Eu acho que ela mexe Muito com quem Talvez Talvez Sensibilize mais Quem já Vive um pouco Ou foi criado Foi criado Com alguns princípios Dentro da religião Cristão Cristão Não sei Mas ela fala Ela vai desenvolver Algo que tem Nos irmãos Karamazov Se Deus existe Como que é possível Sofrimentos Inigualáveis Sofrimentos que a gente Não consegue Não consegue Não tem como Fazer o debate Sofrimento de uma criança Por exemplo Não tem como E aí Essa carta É linda Eu vou ler um trechinho Só para fazer Degustação também Para quem não leu Quem sabe Ter vontade de ler Ou para quem já leu Para quem odiou Talvez Não sei Odiou essa carta Será que é possível Alguém odiar Essa carta Ou também Pode ser Não ter se sensibilizado Mas Olha só um trechinho É difícil Para o homem Que manda e desmanda Aqui na terra Entender que Deus Não existe Para fazer nossas vontades Nem para vigiar Cada gesto nosso Ficar contando pecados Exigindo coisas Que não podemos dar A contabilidade De Deus É outra Pedir a Deus Para não sofrer É como pedir Para voar O sofrimento É certo Como a morte E tão Inegociável Quanto Vem às vezes De um jeito Bruto demais Tem gente Que passa Por coisas insuportáveis Uma atrás da outra O sofrimento Muitas vezes Vem injusto Na falta De justiça Do homem Trecho lindo Só tem uma coisa Assim Quando a gente Coloca Que Voltando Tentando aqui Não vou dar Spoilers não Spoilers Mas não Pensando que tem Coisas Que humanos Fazem Contra Outros humanos Essa mistura Talvez um pouco Que eu não concordo Sabe De misturar Coisas Ligadas ao destino A Deus Sei lá Doenças Com Justificativa De atitudes Humanas Agora Talvez Aqui o livro Precisa de tempo É difícil Falar Do livro Na hora Que a gente Está lendo Mas me parece Que A gente tem A visão cristã Muito forte Aqui Então Essa sensibilidade Em algumas Visões Inclusive Quando a gente Vai Esse momento Que eu passei É a família Da Aurora Coloco aqui Que A visão De mundo A visão Dessa família Dissonante Dessa cultura E dessa visão Social Da época E a gente Tem aqui Algo Que me Remeteu Muito A Alguns livros Do Jorge Amado E ao Tempo e o Vento Do Veríssimo Comunidades Em que A religião Influencia Muito forte No comportamento E aqui A gente Tem A questão Cristã Da religião Católica Cristã E como Que essa Família A Carla Madeira Também Parece que Tudo Ela quer Mostrar Justificativa Coisas Que depois A gente Vai falar Mas Coisas Relacionadas A por que Que a Aurora Talvez seja Saiba Sábia Porque Bem provável Me parece Que existe Uma coisa Da justificativa Dessa família Que teve Que ter Experiências Fora Dessa comunidade Para poder Enxergar Um Deus Diferente Deixa eu Apontuar Também A questão Que me veio Nessa Nessa fase De leitura Em um Enaltecimento Esse parece Que é um livro Sobre amor Tá Do ponto de vista Da autora Ou não Né Ou a autora Quer jogar o debate Porque é um amor Que pra mim Vale muitas Ressalvas É Porque existe Existe um enaltecimento Desse amor Eros Que eu acho Que eu comentei Antes Né Um enaltecimento Desse amor Eros Como se a solidão E não estar Vivendo Esse amor Eros Fosse Um desastre Completo Então parece Que o passeio Desse amor O amor vai passear Em alguns Em alguns pontos De vista Também O que eu tô gostando E agora Eu vou Eu acredito Que daqui pra amanhã De sábado Pra domingo Eu vou terminar A leitura Desse livro Mas eu vou fechar Esse vlog Porque eu vou Querer comentar Sobre ele Nos vídeos de leituras Então você Pode assistir Os vídeos de leituras Dá uma olhada Se você tá inscrito Porque no futuro Ele vai aparecer Nos vídeos de leituras Esse é um convite Eu acho que esse Eu já estando Na reta final Posso deixar aqui Que essa É uma leitura imperdível Pra falar mal Pra falar bem Tá Ela é uma leitura Imperdível No sentido Não de Eu acho que a gente Pode entrar Nessa história aberta A não ter sentimentos Extremistas Vamos sair dos extremos Amo Odeio Acho que ele Provoca emoções Me provocou emoções Porque eu tô contente Eu já tô Satisfeita com a leitura E vejo os problemas Alguns deles Eu já relatei aqui Então É isso Tudo é Rio É isso Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto